Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja ótima. Olha o que você vai aprender a pintar comigo hoje. Você vai fazer um exercício para você pintar um quadro lindo. Já imaginou esse quadro bem grande atrás do seu sofá, na sua sala, no escritório. Aí você sonha e coloca ele onde você quiser. Esse exercício foi me pedido por alguns inscritos que queriam que eu ensinasse como eu inicio um trabalho abstrato utilizando massa acrílica, texturas. A textura nada mais é do que você pegar massa acrílica, colocar na tela ou na superfície que você vai pintar. Depois você passa uma espátula, um garfo, o lápis, vai fazendo movimentos ali naquela massa, deixa secar bem seco e depois você começa a pintar. Esse aqui eu fiz em papelão, porque depois eu pretendo fazer uma tela com essa pintura. Para quem não me conhece, eu sou Nádia Cordeirão, artista plástica. Tenho vários vídeos aqui no canal onde eu te ensino a pintar. Eu gosto de usar várias superfícies, como eu já falei, madeira, papel, papelão, telas, objetos também eu gosto Gosto demais, gosto muito dessa parte da arte. E hoje eu vou te ensinar o passo a passo para você aprender a pintar, fazer esse exercício e pintar a sua tela. Aqui no canal você vai encontrar muitos vídeos de qualidade e seguindo o passo a passo a passo dos meus vídeos, você vai enriquecer as suas pinturas. Qualquer dúvida, você pode me mandar a sua pergunta no grupo do Facebook. Eu vou deixar um link aqui para você entrar no grupo e fazer uma interação, para a gente conversar mais. Quero tirar suas dúvidas. Me segue no Instagram, ateliê de arte Nádia Cordeirão, por lá você vai ver várias pinturas minhas. Eu sei que você vai amar. E eu te peço para que você compartilhe esse vídeo e os outros com as pessoas que você sabe que você sabe que gostam de pintura. Compartilha com elas, porque o YouTube vai saber que você gosta dos meus vídeos, que elas gostam e vai indicar para você, para essas pessoas, para a gente formar um grupo de gente que gosta de pintar. E venha pintar comigo. Estou te esperando. Então, vamos do passo a passo. Aqui você vê o papelão. Passei a massa acrílica e fiz umas texturas com uma espátula de dentinho. Observe na esquerda, que você vê uns quadradinhos, uma textura bem interessante. Você pode fazer movimentos com um lápis, com a ponta do pincel, com um garfo. Ok? Coloquei nessa bandejinha tinta acrílica preta. Observe que eu estou molhando bem essa trincha. É bom você usar um pincel mais largo. E vai pintar toda essa superfície com a tinta preta. Passei uma fita crepe ao redor de todo o papelão. Escolhi dois tons de azul e branco nessa bandeja. Peguei um rolinho e tirei, fui tirando os pedacinhos aqui, ó, para dar uma textura. Passo a tinta no rolinho e venho trabalhando aqui, ó. E venho trabalhando aqui, ó. Com uma trincha, adicionei branco ao azul e fiz uma tonalidade de azul mais clara. Com o pincel deitado, eu vou fazendo, puxando aí, como você tá vendo. Mais branco. Passando mais tinta branca. E com o pincel deitado, vou puxando. Toco e puxo. Deixando essa parte de cima mais clara. Observe, eu tô fazendo umas formas bem fáceis de você fazer. Pra você começar a se exercitar. Com o pincel, né? Dessa forma. Agora, com o amarelo de cadmio. A bandeja já tá com tinta bem sequinha, então não mistura. Eu vou fazer, vou puxando novamente o pincel, dessa maneira. E você vai ver que eu vou fazer isso em toda a tela, ou seja, em todo o papelão. Formando, fazendo essas formas. Interessante você fazer esse exercício utilizando as cores que você gosta. Coloquei mais branco na bandeja e vou misturando com o amarelo de cadmio, dessa forma. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Coloquei o laranja na bandeja agora e vou pintar, fazer alguns toques com o laranja Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto